O programa Consciência Espírita vai revelar hoje o poder do livro espírita. O livro espírita, acredite, o livro espírita tem poderes. E que poderes são esses? O poder da renovação, o poder da transformação pessoal, o poder de nos trazer a saúde, a alegria de viver. Mas afinal de contas, quais são esses livros? Que livros que nós podemos ler para começar a nos introduzir numa vida melhor? Olha, o programa Consciência Espírita convidou o aparecido, o aparecido Trivelari Moran, que está aqui conosco no programa de hoje. Ele que é um divulgador espírita, orador espírita, dirigente espírita e um apaixonado pelo livro espírita. Isso aí, Consciência Espírita. Agradeço o seu convite. Estamos aqui para a gente falarmos a respeito de livros, espírita principalmente, que é aquilo que nos motiva muito. Olha, aparecido, eu só posso dizer uma coisa. Você veio muito elegante aqui no nosso programa. Eu estou me sentindo aqui, afinal de contas, deveria ter me preparado melhor para recebê-lo. É, eu já estou acostumado com essas suas observações. Agradeço muito. Aparecido, nós vamos começar. O aparecido selecionou alguns livros sobre os quais ele vai falar tanto quanto possível. Não é se detendo em especial naqueles que têm mais necessidade de a gente explicar. Nós vamos começar, segundo o roteiro que o aparecido traçou para o nosso programa de hoje, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje, o Livro dos Espíritos, assim como o próprio Evangelho, são inícios, a base de toda a nossa religião, assim como é a base dos livros que nós trazemos para vocês. São os livros romanciados, que contam histórias e exemplos. Então, o Livro dos Espíritos traz informações que nos levam a pensar, que nos levam a religião, a nos aprofundar, a procurar caminhos. Assim como o Evangelho dos Espíritos, e nossos livros são baseados, terão que ser baseados nas literaturas básicas de Allan Kardec. Nosso próximo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde estão, não é, aparecido, as máximas morais do Cristo? O Evangelho é o que dá sustentação nas outras obras, onde temos que sempre encontrar o Evangelho em qualquer livro espírita que vamos ler em nossa vida. Então, o Evangelho está bem próximo às pessoas, tanto às humildes, que nós encontramos nas casas espíritas, quanto às pessoas que têm um pouco mais de oportunidade na vida. E o Evangelho é um livro que está bem próximo, é um dos maiores livros que nós temos na doutrina. É abrir o Evangelho e encontrar resposta para todos os problemas? Além de resposta, nós encontramos dentro do Evangelho a solução, não só a solução, como você disse, mas encontramos muita energia de onde podemos absorver e levar para a nossa casa, trazer para a nossa casa essa energia. Estamos conversando no programa Consciência Espírita de hoje com muita alegria, com um grande divulgador do Espiritismo, aparecido, está aqui conosco, falando do poder do livro Espírita. E nós sabemos que um dos livros favoritos dele, um gênero literário de grande sucesso, que é o romance, é o livro Reconciliação. Esse é um dos seus preferidos, não é, Cê? O Reconciliação, ele me traz algumas lembranças. Foi um livro que, indicado para o meu sogro, onde eu consegui descobrir um novo mundo, não só espiritual, como de amizades, através desse livro. É um livro que nós temos romance, aquilo que o pessoal diz, água com açúcar, mas começo, meio, fim, traz uma grande mensagem, traz uma passagem do Evangelho. Todos os livros espíritas, que são livros sérios, baseados nas obras de Kardec, ele traz um pedacinho do Evangelho dentro dele. E o Reconciliação, embora as pessoas, como você estranhou, chama de água com açúcar, porque é um romance, ele é um livro que agrada e traz muita história, traz muita orientação. É um livro que chega bem próximo do nosso coração, à medida que nós vamos lendo. Você que conhece a história do Reconciliação, essa água com açúcar, nós vamos reconsiderar, porque é uma história chocante. E você vai falar da história agora. Justamente. Embora seja uma história chocante, as pessoas com um pouco mais de capacidade, de técnica, há muito tempo na doutrina, elas gostam de desafios. E o Reconciliação, ele não é um livro de desafio, é um livro que conta uma história muito triste, a história de um pai que assassina seu filho e a sua esposa, jogando-os num poço, e depois desenrola-se a partir daí uma história muito linda, já no plano espiritual, e depois retornando próximo ao pai que fez toda essa judiação com a criança. Ou seja, a divina providência, dando oportunidade a que essas criaturas pudessem fazer os seus acertos de conta. Justamente. E a surpresa maior é nós vemos o coração infantil, o coração que está aflorando para a vida, e espiritualmente ser mais generoso, capaz de perdoar com mais facilidade do que a própria mãe que eu cuidava, que eu criava com tanto carinho. Faltou falar do autor espiritual, que você conhece muito bem. É, eu tenho um carinho especial pelo Antônio Carlos, né, que é um livro psicografado pela Vera Lúcia. Eu considero uma grande família, porque a Vera Lúcia, de uma certa forma, morava próximo a nós, né, e assim como o Antônio Carlos, que fazia parte da família da Vera Lúcia, para aqueles que não conhecem, né, mas muito carinho, muita energia nós temos aqui no Livro Espírita. O que é importante, Afonso, deixar bem claro é o seguinte, as pessoas não conseguem enxergar aquilo que vem de dentro do Livro Espírita. Só lendo, tem que ler. Tem que ler. Tem que mergulhar na leitura. O que acontece com o Livro Espírita? Nós vamos às casas espíritas para podermos tomar nosso tratamento, nosso passe mediúnico, e a pessoa esquece que, ao chegar em casa, tendo a posse de um Livro Espírita e folheando, fazendo a sua leitura, ela estará tão próxima do plano espiritual quanto estivesse dentro da casa espírita tomando um passe. Isso é sensacional. Nós temos alguns minutinhos ainda nesse bloco. O próximo livro favorito que o Aparecido selecionou para falar no nosso programa de hoje é Violetas na Janela, psicografado também por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, de autoria do Espírito Patrícia, que nos dá uma visão do outro lado da vida. Justamente. Vera, Violetas na Janela traz, assim, alguns patamares alcançados que talvez quem não esteja do lado espírita vai ficar muito, muito abismado ao saber que é um livro que já alcançou 1 milhão e 700 mil edições. Uma grande tiragem. Poucos são os autores que nós temos, espíritas ou não, que atingem uma tiragem de 1 milhão e 700 mil. Quantas pessoas, em média, lêem um livro, Cidro? Você que é um estudioso aí. Um livro espírita. Um livro espírita é lido, em média, por seis pessoas. Olha aí, faz a conta. Mais de 1 milhão e 700 exemplares. 1 milhão e 700 mil exemplares vendidos. multiplicado por seis pessoas. Olha aí, quanta gente já leu. Olha, o programa Consciência Espírita de hoje, falando sobre o poder do livro espírita. O poder da renovação. O poder da saúde. O poder da alegria. O poder da alegria que transpiram das páginas destes livros que trazem histórias incríveis, que trazem revelações surpreendentes. No próximo bloco, você vai conhecer melhor. O Cidro vai atender o celular durante o intervalo comercial. Até já.